olha pessoal a verdade é uma só pode ser que a Ucrânia consiga consiga ganhos eu acredito que sim vai ter alguns ganhos territoriales mas a gente não está vendo consistência nesse avanço e acho que o preço está sendo alto é cedo para dizer ainda esse Sonar 21 é bom Sonar 21 é bom conheço Sonar 21 é bom, recomendo recomendo, esse cara é bom é, deram minha avó até avançar Cascavel e Guarani é, Fernando mas a gente tem que aguardar é cedo ainda, é precoce é precoce é muito precoce as coisas eu sou muito na minha eu aguardo muitas coisas aí eu vi pouca é, assim são poucas as informações consistentes porque o que está acontecendo na verdade esse pessoal da imprensa eles vão segurar o máximo possível aí tá os revés ucranianos a ideia é segurar os revés não mostrar para o público os revés mas não tem como como é que você vai esconder o negócio desse aí cara o problema todo o que que pegou na verdade né é, o que que o que que pegou na verdade as baixas né você não tem como esconder um 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 carro de combate estraçalhado não dá lembra que eu falava para vocês eu falei várias vezes falei ó você esconde um Haymars que é retaguarda você esconde um peito que é retaguarda você não esconde um carro de combate você não esconde um F-16 cara eu falei várias vezes essas coisas e outra gente essas baixas da Ucrânia elas são indicativos que provavelmente essas armas que operam mais na retaguarda tipo Iris T Patriot Nazams aquele como é que chama o outro lá o o Haymars devem ter sido destruídas aos magotes e nós não sabemos pediram o Rani empobrecido entender pois é obrigado aí Bob um abração para você cara exatamente eu também eu só vejo fontes confiáveis a gente é avisado para vocês há anos faz um ano que eu falo que as chances da Ucrânia são diminutas é uma realidade quem viveu isso a vida inteira eu só vejo eu só vejo